Rapaziada, vocês não vão acreditar onde a gente tá hoje. Olha isso, vamos jogar aquele jogo de novo, onde nós somos a garra que vamos pegar todas as guloseimas, tá ligado? Vai ser eu versus a Natinha. Quem que você acha que vai ganhar, amor? Meu bem, eu sempre ganho nesse, você ainda insiste. Da última vez você ganhou, mas dessa vez eu vou ganhar. Eu te garanto, eu te garanto, tá? Vamos tirar para o ímpar pra ver quem começa, pá. Ímpar. Um, dois, três e vai. É, você ganhou. Eu ganhei, então eu começo e eu vou começar ganhando já. Isso é o que a gente vai ver. Ó, a Natália já tá preparando aqui, colocando todo o equipamento, segurança, né amor? Sim. Ô, você fica literalmente suspensa só com isso aqui segurando. É aquele gancho ali que segura ela, ó. É. Vamos ver quantos você vai conseguir pegar, tá? Eu acho que 30, 40. Então minha meta vai ser pegar 45. Olha só, prendeu aqui nela já o gancho. E tá subindo, tá subindo. Tá subindo, tá indo lá. Ó, vamos ver quantos que ela vai pegar. Tá descendo. Tem que fazer bem aqui pra conseguir pegar o máximo. Caraca, tá pegando demais, mano. Beleza. Tá, pegou, vamos ver. Agora ela tem que jogar aqui dentro desse baú, ó. É muito difícil. Tá caindo, tá caindo. Tá perdendo alguns. Calma. Beleza. Vamos ver agora. Você tem que jogar aí dentro. Aí. Boa. Joga o resto. Tá caindo, caiu pra fora. E... Boa. Beleza. Agora é minha vez e depois a gente vai ver quem conseguiu pegar mais. Gente, olha só. A garra que vai me segurar é um pouco maior, tá vendo? Passar os pés aqui dentro. Beleza. Olha só. Coloquei aqui o equipamento. Fechou aqui embaixo. Tô pronto pra ficar pendurado. Vamos lá, ó. Tá colocando aqui agora. Ih, me levantou. Me levantou. Moço. Tô pendurado. Olha a visão que eu tenho aqui dos salgadinhos aqui embaixo, mano. Vem. Meu Deus. Vem tudo que eu posso. Vem. 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 Eu vou venhar. Vou venhar. As pernas também. As pernas também. Vem tudo. Vem tudo. Beleza. Beleza. É meu. O que tá aqui é meu. O que tá aqui é meu. Boa ser muita coisa, mano. É, eu tô achando que ele pegou mais. Só que vai depender de quanto ele vai jogar ali, ó. Ih, caiu tudo. Agora minhas mãos. Vai cair lá dentro, ó. Beleza. Algumas coisas caíram fora, mas não tem problema. Apaziada, olha só. Essa foi a quantidade que eu peguei. E essa foi a quantidade que a Natália pegou. Pelo que já contamos, a Natália pegou 21 e eu consegui 25 itens. Ou seja, eu venci. Meu bem, 25 nada. Você conseguiu 23. É, tentei aumentar um pouquinho, mas tudo bem. 23 ainda é maior que 21, então eu ganhei, tá? Tá, você ganhou, mas nem foi tanto assim de diferença. Caraca, rapaziada, chegamos em casa agora, mano. Com todas essas guloseimas, inclusive. Que calor, hein, amor? Meu bem, tá muito quente. O que a gente vai fazer? Tá muito calor, véi. Não faço ideia o que a gente vai fazer. Não tem piscina aqui em casa. Inclusive, deixa eu perguntar pra Alexa. Alexa, quantos graus você tá fazendo agora? Neste momento, está 37 graus Celsius. Que isso? Olha isso. 37 graus? Meu bem, é sério. Você vai ter que comprar um sorvete pra mim. Não, o problema é que eu não sei nem se vai chover. Porque se estivesse chovendo, pelo menos ia dar uma refrescada. Alexa, vai chover hoje? Não há previsão de chuva hoje. Ah, mano, não há. Além disso, há um alerta vermelho de onda de calor em vigor a quarta-feira, 15 de novembro, às 23h59. É, onda de calor, tá? Alerta vermelho de onda de calor. Eu li, inclusive, que tem cidade no Brasil que tá tendo temperatura de deserto. Você sabe o que que significa? O quê? Sei lá. Mas deve ser coisa ruim, né? É, deve ser muito quente. Sei lá, 50 graus. Está um pouco mais do que estava no dia que a Natália teve sua bolsa levada. Ah, que informação relevante, hein, Alexa? Lembrando a Natália que a bolsa dela tinha sido levada. Eu tava de pegar algumas coisas pra fazer a minha sobremesa e vocês não vão acreditar. Olha só isso, o meu carrinho está vazio. O que que isso tem a ver? O Brenner, gente, pra me trollar e fazer uma gracinha, veio aqui e pegou minha bolsa dentro do meu carreiro. Você pegou a minha bolsa. Eu não peguei, meu bem. Eu tô procurando chiclete. Meu bem, tava aqui dentro da minha bolsa. Meu bem, você tá tentando me desfocar. Eu vou sair daqui. Ah, volta aqui. Amor, eu não peguei sua bolsa. Inclusive, agora eu tô até preocupado, porque se sua bolsa sumiu, alguém pegou. Você tá falando sério? Ué, só pode ser, né? Ai, meu Deus do céu. Então, vamos fazer alguma coisa. Vamos fazer o seguinte, então. Não, se isso for realmente verdade, vamos ali fora e vamos ver se tem alguém saindo com essa bolsa, pelo menos. Porque se alguém pegou, não deve estar muito louco. Beleza, a gente tá aqui no estacionamento agora e a pessoa, pra ir embora, ela teria que estar aqui no estacionamento, né, amor? Eu bem, mas é sério, eu não tô achando que a pessoa tá no estacionamento. Eu tô achando que a pessoa pode ter ido pra alguma loja com a minha bolsa. Entendi. Você acha que ela pode estar escondida dentro de alguma loja? É, porque todo mundo vai procurar, tipo, nas saídas. Faz sentido, faz sentido. Tá, vamos fazer o seguinte, vamos nos separar. Entra em alguma loja, procura dentro das lojas. Enquanto isso, eu procuro aqui no estacionamento. Pode ser? Pode, pode ser. Tá. Beleza, galera, já entrei aqui em uma loja e eu preciso ver todo mundo. Eu vou passar em todos os corredores pra tentar encontrar a minha bolsa. Ai, galera, eu não tô encontrando ninguém que esteja com a minha bolsa, gente. Não tem ninguém nas lojas. Aqui no estacionamento agora, eu tenho que procurar alguém que esteja com uma bolsa, né? E uma bolsa que seja parecida com a da Natália. O problema é que eu não lembro muito como que era a bolsa da Natália. Eu só sei que era branca, tá ligado? E, mano, olhando daqui, não tem ninguém nem andando no estacionamento a pé, tá ligado? É, rapaziada, eu entrei aqui no meu carro, mano, e eu acho que eu vou ter que... Vou ficar aqui dentro aguardando a Natália chegar, tá ligado? Pra ver se ela encontrou com alguma coisa e tudo mais. Eu não encontrei nada, você encontrou? Ah, também não, amor. Aqui na garagem não passou ninguém. É, tá falando que tá mais quente do que aquele dia que sua bolsa foi levada. É, estranho ela falando isso do nada. Vocês recuperaram a bolsa, mas continuam sem saber quem pegou, certo? Ah, certo, né? Do nada a Natália achou a bolsa jogada numa árvore e a pessoa não tava mais perto. Rapaziada, é o seguinte. A Natália acabou de receber aqui atualizações sobre a localização do rastreador que tava dentro da sua bolsa, né, amor? Olha só, meu bem, a bolsa tá parada há horas no mesmo lugar. Pois é, melhor ainda. Significa, então, que ninguém tá com a bolsa. Às vezes eles já jogaram a bolsa em algum lugar e basta só a gente ir lá e buscar ela agora. Galera, é o seguinte. Já estamos no carro aqui indo em direção à localização do rastreador. Beleza, meu bem. O GPS falou que é aqui, tá? Só que, tipo assim... Pelo que eu tô vendo, mano, a rua não tem nada. Não tem nada. Tá vazia, tá ligado? Aqui tá a rua, não tem nada, pelo visto. As lixeiras aqui estão vazias. Tem até uma cheia ali. Vou dar uma olhada pra ver se às vezes a bolsa não tá jogada dentro dessa lixeira, né? Olha só, não tem nada, mano. Ai, cheguei, meu bem. Meu bem, ainda bem que você voltou. O rastreador tem outro lugar agora. Como assim? A localização dele mudou? Exatamente, eu não tinha visto, mas pelo visto foi pra outro lugar. Ai, amor, tá. Coloca, então, a localização nova aí. Já tá parado, pelo menos? Tá, tá parado. Tá, coloca a localização, então, do lugar que tá atualmente e vamos pra lá rápido. Porque se a localização mudou, alguém com certeza tá com essa bolsa. Amor, a localização tá dando por aqui. Tá, então fica de olho, porque a bolsa pode estar em qualquer lugar. Você tá vendo alguém? Beleza, não, não tô vendo ninguém. Tem um carro ali. É, tem um carro parado ali, mas... Pode estar no carro, pode estar nessas casas por aqui, pode estar na rua, pode estar... Amor, olha ali. Achei ela. Cadê? Eu não tô vendo. Aqui, ó. Olha aqui, à direita. Tá vendo? Vai, meu bem, vai. Entra. Vem, vem, vem. Ela mesma. Boa, meu amor. Ai, meu Deus do céu, ainda bem. Vamos sair daqui rápido. Tá. Porque a gente não sabe se a pessoa que pegou ainda tá aqui por perto. Beleza, amor. Paramos aqui em algum lugar agora, um lugar que dá pra gente até abrir a bolsa. Você já abriu? Não, meu bem, não abri ainda. Tá, sei lá. Tá tudo aí? Não tem mais nada, não. Olha só. Mais nada. O que que é isso? Não, é só papel, tá vendo? Coisa da bolsa, isso aqui é outro papel. Tem um papelzinho. Ué? Desculpe por ter pego sua bolsa. O que é isso? Mano, a pessoa que pegou sua bolsa, ela simplesmente escreveu um bilhete pedindo desculpa por ter pego ela. Como que isso é possível? E como que a pessoa sabia que a gente ia encontrar de novo pra escrever esse bilhete? A não ser que a pessoa soubesse que isso aqui é um rastreador e que a gente ia atrás da bolsa em algum lugar. Mas agora eu fico te perguntando, se horas atrás a bolsa tava em algum lugar, quando a gente chegou no lugar a bolsa saiu daquele lugar, significa que a pessoa não tinha abandonado a bolsa ainda. A pessoa tava com a bolsa até algumas horas atrás. Amor, será que isso tudo não faz parte de uma armadilha? Será que essa pessoa não tá atrás da gente? Mas por que você tá perguntando isso? A moça que pegou não planejou direito dessa vez. Como assim a moça que pegou não planejou direito dessa vez? Será que ela sabe quem foi? Amor, tá estranho. Não tá fazendo sentido isso. Sabe o que é mais bizarro? Ela falou a moça, então ela sabe que não foi um homem. É verdade, a gente tava achando que algum cara tinha pego a bolsa e tudo mais, mas não. Ela tá falando que é a moça, então ela sabe quem foi. Alexa, você sabe quem foi que pegou a bolsa? Fala pra gente o que você sabe. Eu sei quem é essa moça desde o dia que a bolsa desapareceu. Tá, então fala quem que é. A gente quer saber quem que é essa pessoa mesmo. Desculpe, Brenner, mas você nunca chegou a me perguntar isso. Por isso eu não falei antes. Caramba, Alexa. Tudo bem. Tá, tá tudo bem. Você tá desculpada, tá? Mas agora me fala quem que é essa pessoa. A gente ficou um tempão atrás da pessoa e a Alexa não falou nada, mano. E ela simplesmente já sabia. Eu só quero saber o seguinte, Alexa. Qual que é o nome dessa moça? O nome dessa moça é Jaqueline. Ela é uma fã de vocês e a intenção dela era simplesmente conseguir a atenção para poder tirar uma foto. Como assim, gente? Pelo visto ela era uma fã, amor. Ah, isso não faz sentido nenhum. Não faz sentido. Você nem sabe se a Alexa tá falando a verdade. Mas ela tá falando que esse era o plano da moça, entendeu? Ela simplesmente pegou a sua bolsa porque aí, querendo não, talvez ela já sabia que tinha, sei lá, um rastreador dentro da bolsa e aí a gente ia ter que ir atrás da bolsa. Chegando atrás da bolsa, simplesmente ela ia pedir uma foto pra gente, entendeu? Mas por que ela não tava lá? Faz sentido. Porque a gente chegou lá, Alexa, e a bolsa tava sozinha jogada numa árvore. Não faz sentido isso que você tá falando. O plano deu errado, pois ela se arrependeu do que fez e decidiu entregar a bolsa de volta. Ah, tá vendo? Por isso que a mulher devolveu a bolsa. Ela não queria simplesmente pegar a bolsa e tudo mais. Só que ela arrependeu da forma como ela fez pra ter a nossa atenção e decidiu devolver a bolsa, entendeu? Por isso que ela não tava lá na hora pra devolver pessoalmente. Ela ficou com vergonha e jogou a bolsa lá e falou pra gente ir lá buscar. Ô, meu bem, e por que então que não tinha nada dentro da bolsa? É verdade. É verdade, Alexa. Não tinha nada dentro da bolsa da Natália. Na verdade, tinha um monte de coisa dentro da bolsa da Natália e quando a gente encontrou a bolsa não tinha mais nada. Só tinha um bilhetinho pedindo desculpa. Cadê as coisas que estavam dentro da bolsa? Ela deixou as coisas na caixa de correspondência de vocês. Pera, então quer dizer que ela largou a bolsa em algum lugar porque ela sabia que a gente ia pegar de volta por causa do rastreador. Inclusive, ela deixou o rastreador lá dentro, só que as coisas que estavam dentro da bolsa ela deixou na caixa de correspondência. Mas você já viu isso? Não, a gente nem chegou a olhar. Como é que a gente ia imaginar que as coisas iam estar na caixa de correspondência? Que tal a gente ir lá olhar? Será que tá lá agora? Uai, deve tá lá até agora. Ninguém mexe nisso. Vamos lá. Caraca, eu não tô acreditando que a gente vai recuperar as coisas da Natália. Beleza, entramos aqui no elevador. E mano, eu tô pensando o seguinte, amor. Tudo bem, vamos supor que ela realmente devolveu as coisas e colocou na nossa caixa de correspondências. Mas como que ela conseguiu acesso pra vir até aqui? Tipo assim, como que ela conseguiu entrar e colocar as coisas na caixa de correspondências? Ah, meu bem, ela deve ter feito igual carteiro. Dá pra alguém, pra alguns funcionários e a pessoa coloca. Faz sentido, faz sentido. Mano, tá muito estranho isso, muito estranho. Vamos ver se realmente a Alexia tá falando mesmo o que aconteceu ou ela acha que isso aconteceu, né? Tá, teoricamente é pra tá... Mentira, mano. Olha isso, amor. Tá tudo aqui. Deixa eu ver. Tava tudo ali mesmo. Tá tudo mesmo. Caraca, eu não tô acreditando, mano. Olha isso. É o que é isso aqui? É um gloss. É um gloss, tá. Você quer um negócio de pôr em óculos. Ah, pra pôr em óculos? É. Tá, e dinheiro? Um dinheiro que tinha lá dentro. Trocado. Caraca! Agora eu fiquei surpreso. A bolsa não queria pegar nada, ela só queria a nossa atenção. Então ela jogou a bolsa em algum lugar com a chave dentro pra gente conseguir rastrear. E depois ainda colocou todas essas coisas na nossa caixa de correspondências. Exatamente. Mas agora eu tive uma ideia. Hã? Pra colocar essas coisas aqui, ela não veio e colocou. Certo. Porque ela tem que ter entregado pra alguém ali na porta, certo? Certo. Então a câmera de segurança pegou ela. Boa ideia. Só que a gente precisa saber que dia que ela fez isso e que horas, né? Porque já tem dias que isso aconteceu. É, esse que é o problema. A gente vai ter que olhar, sei lá, 20 dias. É, isso vai dar um belo de um trabalho, tá? Mas tudo bem. Vamos voltar pra casa e eu vou começar a checar essas câmeras de segurança ainda hoje. A gente vai ter que olhar, sei lá, 20 dias.